Nós vamos acompanhar a visita da Comissão de Saúde aqui à UPA Norte, onde os vereadores vão verificar principalmente denúncias da falta de EPIs. E também vão verificar se estão sendo seguidos protocolos do Ministério da Saúde para o atendimento aos pacientes da Covid-19. Antes da entrada na UPA, os vereadores e a equipe de reportagem tiveram que colocar a máscara cirúrgica, o gorro e a face shield para garantir a proteção. Além de passar álcool em gel nas mãos, com as luvas, já que a unidade tem atendido diariamente pacientes com suspeita da Covid-19. Nas últimas 24 horas, 11 casos suspeitos haviam passado pelo local, mas foram encaminhados para isolamento domiciliar. Além do presidente da Comissão de Saúde, Adriano Miranda, do PRTB, a visita realizada nesta quinta-feira, dia 30 de abril, contou com a participação do vereador Cido Reis, do PSB. Eles visitaram todos os setores da unidade, inclusive o almoço tarifado, onde constataram a presença de EPIs. A visitação foi acompanhada pela gerência do hospital e pela gerência de enfermagem. Se tiver com o quadro de Covid, além daquele primeiro atendimento que o médico tem lá com a dovental, existe um conjunto que é fornecido ao profissional de saúde, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, que inclui calça, blusa, cabeça e propé, para poder ele ter uma proteção melhor para o atendimento ao dado daquele paciente. Aí, caso terminou o procedimento, aquele paciente saiu, esse material é descartado e jogado fora. A gerente de enfermagem garantiu que não há falta de EPIs na UPA Norte, que atende a milhares de pessoas mensalmente. O que nós podemos comunicar é o seguinte, a UPA não só hoje, como sempre, sempre forneceu todos os EPIs necessários para o atendimento e segurança do profissional de saúde, do profissional da limpeza e o usuário que for fazer o atendimento aqui na unidade. Ela sempre estimou um atendimento de média de 10 mil a 12 mil atendimentos mesmo relacionados a atendimentos diários, como serviço de ortopedia, cirurgia, clínica médica e pediatria. Os vereadores avaliaram como tem sido feito o encaminhamento dos pacientes desde a porta de entrada e constataram que há espaços separados para aqueles que têm sintomas respiratórios e os demais casos. Uma faixa vermelha no chão separa a área para aqueles que podem ter o coronavírus. Também há uma área específica para a triagem. Durante a fiscalização, também foi constatada a existência de um leito de isolamento. A UPA Norte é a única que hoje possui isolamento para a Covid-19 entre as demais UPAs do município. O paciente que chega em um estado respiratório, qualquer outra que ele chega até a recepção, é feito o primeiro acolhimento dele na porta. É oferecido álcool gel e máscara ao aquele usuário, independente de qual seja o quadro dele que esteja apresentando, para a segurança dele e segurança de terceiros. Posterior, ele é encaminhado à sala de recepção, faz uma ficha, ele não tem contato com a ficha de prontuário. Se for o paciente indicado respiratório, ele é imediatamente encaminhado para o setor de triagem, qualquer que seja o quadro respiratório desse paciente, porque nós trabalhamos em cima do protocolo Manchester, mas a prioridade hoje é que esse paciente seja atendido e liberado o mais breve possível. Ao final da vistoria, Adriano Miranda e Cido Reis fizeram uma avaliação do quadro encontrado. O objetivo da visita a essa unidade, e como outras unidades também, é para verificar se eles estão dentro dos protocolos exigidos pelo Ministério da Salude com relação à Covid-19. Nós percebemos que aqui na entrada esse protocolo já inicia aqui, fornecendo máscara para aqueles que não têm máscara, álcool em gel também, higienizando essas pessoas, uma área específica de espera, uma triagem também que está sendo verificada a temperatura, uma área interna de isolamento e os profissionais de saúde também com equipamento de proteção individual. É isso que a gente quer realmente verificar. Me parece que no momento a UPA Norte segue todo o protocolo, mas essa fiscalização continua, não só na UPA Norte, mas outras UPAs e outras unidades abertas credenciadas pelo SUS, e nós vamos continuar fazendo isso. Nós vamos continuar fiscalizando, não só a UPA Norte, mas todas as unidades de urgência e emergência de Juiz de Fora, acompanhar de perto, para a gente ver como que eles estão aí combatendo o Covid-19 e principalmente atendendo a população de Juiz de Fora e até aqui da região. E aí E aí E aí O que é isso?